Música Só de chegar trajado na favela as piranha me ganha, bunda balança Já fica ciente que é sem compromisso, nem vem falar de aliança O doze do singa que já tá pôcando e hoje a noite é uma criança Quem me viu mentiu, se tem foto é montagem, é tudo mera semelhança É tudo mera semelhança, é tudo mera semelhança Um doze mola diferente, doze litro transparente Doze mil pra gastar à toa com doze putado pente Doze garrafas de uísque, doze bala, doze doce Doze piranha jogando, piranha jogando É o baile do singado, doze mola diferente Doze litro transparente, doze mil pra gastar à toa com doze putado pente Doze garrafas de uísque, doze bala, doze doce Doze piranha jogando, é o baile do singado Doze do singado, doze mola diferente Doze litro transparente, doze mil pra gastar à toa com doze putado pente Doze garrafas de uísque, doze bala, doze doce doze piranha jogando É o baile do singado, doze Só de chegar trajado na favela, as piranha me ganha, bunda balança Já fica ciente, quer ser compromisso, nem vem falar de aliança Doze do singado que já tá pocando e hoje a noite é uma criança Quem me viu mentiu, se tem foto é montagem É tudo mera semelhança, é tudo mera semelhança É tudo mera semelhança, é tudo mera semelhança Um doze mola diferente, doze litro transparente Doze mil pra gastar à toa com doze putado pente Doze garrafas de uísque, doze bala, doze doce Doze piranha jogando, piranha jogando É o baile do singado, doze mola diferente Doze litro transparente, doze mil pra gastar à toa com doze putado pente Doze garrafas de uísque, doze bala, doze doce Doze piranha jogando, é o baile do singado, doze Doze do singado, doze mola diferente Doze litro transparente, doze mil pra gastar à toa com doze putado pente Doze garrafas de uísque, doze bala, doze doce Doze piranha jogando, é o baile do singado, doze Essa aí é mais uma exclusividade de J7, tá? Não adianta, não tem como, hein? Tá ruim de caralho, meu mano, J7, hein? Caralho! Caralho! Caralho!